Portal Anos 80 Tá aí, bom dia Boa tarde, boa noite Não sei que horário que você vai ver esse vídeo, né Mas é muito gostoso Começar o dia Escutindo o som Num aparelho retrô, né Esse meu 50-50 Ele precisa Fazer a limpeza Que vocês estão vendo, que eu não fiz ainda E O Knobbs dele Não é original Esse não é O potenciômetro aqui Também não é E Preciso trocar esse potenciômetro, na verdade Ele é, mas ele tá com defeito Daí o Knobb também tá trocado Hora pega um canal, hora pega outro Mas é defeito no potenciômetro Na hora do volume Ah, ó, tá pegando os dois agora Tá dando certinho ali Saindo o som Mas tem um som muito gostoso O SR-5050, né Potente, forte Um som aí Pra som ambiente da sua residência Muito bom Show de bola O meu tá acoplado direto ao computador Então eu consigo escutar minhas músicas direto nele Eu ponho no YouTube lá e Escuto aqui, né Passo Coloco no auxiliar e E solto Nas caixas O portal anos 80 de hoje É o CCR Estéreo Receiver Modelo SR-5050 Tem que limpar Pra você que gosta de som retrô Tá aí Um dos mais potentes aí Da CCE de época O 50-50 O 50-50